A sua voz aqui no meu ouvido Eu juntava que tinha esquecido Mas quando eu vi suas fotos Fui ladeira abaixo Aí eu fui ficando preocupado Senti saudade daquela conversa Até tem que acelerar do áudio Mas dá pra lá que nós passamos É Jake Knox Vigitei de novo, eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos, esqueci Eu te amo, te odeio, me esquece Volta comigo, olha o garçal na de paz Vigitei de novo, eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos, esqueci Eu te amo, te odeio, me esquece Vigitei de novo, eu já te xinguei Essa voz aqui no meu ouvido Eu jurava que tinha esquecido Mas quando eu vi suas fotos Fui ladeira abaixo Aí eu fui ficando preocupado Senti saudade daquela conversa Até tem que acelerar do áudio Vigitei de novo, eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos, esqueci Eu te amo, te odeio, me esquece Volta comigo, olha o garçal na de paz Vigitei de novo, eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos, esqueci Eu te amo, te odeio, me esquece Volta comigo, olha o garçal na de paz Vigitei de novo, eu já te amo, eu já te amo Vigitei de novo, eu já te amo Vigitei de novo